Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma receitinha no canal? A boa de hoje vai ser uma salada caprese. Essa salada é um clássico, muito fácil de fazer e fica maravilhosa, além de ficar muito bonita, né? Para isso nós vamos estar utilizando aqui um tomate maduro, não muito maduro, é um tomate salada, tá? Se você pegar ele maduro demais, ele vai ficar mole, então não vai ficar legal, né? Tomate muito maduro tem que ser para molho. Agora nós vamos estar colocando aqui no prato. Eu estou usando aqui seis fatias de tomate. Aí agora nós vamos cortar a mussarela de búfala. Eu tenho duas bolas aqui de mussarela de búfala. Eu vou estar dividindo ela em três, tá? Cada uma delas vai ser dividida em três. A gente coloca sobre o tomate. E sobre a mussarela nós vamos estar colocando o manjericão. Se você não quiser colocar molho também, não precisa na sua salada, tá? Mas o molho pesto que faz parte aqui combina muito bem. Vou colocar as folhinhas de manjeriquinha aqui. Manjeriquinha ou manjericão, tá? É o que eu estou utilizando aqui, a manjeriquinha. Aí na sequência eu vou colocar o molho pesto. A receita desse molho pesto tem aqui no canal. É só você estar procurando nos vídeos. E seguir o passo a passo direitinho. É muito fácil de fazer. Vocês vão estar vendo aí. O molho pesto serve para muitas coisas, né? Eu mesmo utilizo em bastante coisas aqui. Não só em saladas, né? Em massa, em peixe. Fica assim perfeito. Olha aqui como está ficando linda a nossa salada. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal. Deixe seu like. Compartilhem. E aguardem os próximos vídeos. Viu aí como é facinho. Muito rápido. Né? E você vai deixar a sua mesa aí. Para as suas visitas, né? Bem bonita. Com essa... Salada... Belíssima, né? É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.